A Demilson Souseliano é o principal suspeito de ter matado três adolescentes em Valparaíso, Goiás. As três vítimas teriam passado a noite bebendo em uma casa, quando no meio da madrugada foram surpreendidos pelo criminoso. Ele estava com uma arma de fogo e tinha apenas um alvo, mas resolveu matar todos para não deixar testemunhas. A Demilson fugiu, mas foi encontrado e preso em flagrante horas após o triplo homicídio. Ainda na região do entorno, o grupo de investigação de homicídios prendeu mais duas pessoas, Bruno da Silva Ferreira por matar um homem após uma briga durante uma partida de sinuca em julho deste ano e Mariana Martins Duarte, segundo a polícia, ela é mandante de um homicídio qualificado. O marido de Mariana está preso, enquanto isso ela tinha um amante aqui fora e foi delatada. Ela então, por vingança, resolveu mandar o amante matar o homem, que contou ao marido dela o caso extraconjugal. A mulher teve prisão temporária decretada e está no presídio de Lusiânia.